Hoje a gente vai saber o que realmente está funcionando e o que não está funcionando com relação aos atendimentos do DETRAN Pernambuco nesse contexto da emergência do novo coronavírus. Agora a gente vai para a área de serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação. Esse é o destaque desta edição do Plantão do Analista. Todo atendimento presencial relacionado à Carteira Nacional de Habilitação está suspenso por tempo indeterminado. Isso vale, por exemplo, para o agendamento de primeira habilitação e outros serviços destinados a quem deseja tirar a Carteira de Habilitação. O prazo de validade do processo para cumprir as etapas necessárias para tirar a Carteira de Habilitação foi prorrogado de 12 para 18 meses. Essa regra também vale, por exemplo, para os agendamentos de exame médico ou de avaliação psicológica, de prova teórica e prova prática. Todos esses atendimentos estão suspensos por tempo indeterminado. E como é que fica o caso da renovação da Carteira de Habilitação? Quando eu clico aqui no botão de renovação de CNH, aparece a mensagem de que este serviço está indisponível em razão da emergência do novo coronavírus. Agora aqui também aparece um lembrete importante, que inclusive a gente já fez em um vídeo anterior aqui no nosso canal. Se sua Carteira de Habilitação venceu num período igual ou superior a 19 de fevereiro de 2020, o prazo de validade da sua Carteira de Habilitação, nesse caso, foi prorrogado por tempo indeterminado. E isso vale enquanto durar a emergência do novo coronavírus e enquanto estiver vigente a deliberação do Conselho Nacional de Trânsito a respeito do assunto. Outro serviço relacionado à Carteira de Habilitação e que é bastante procurado é o Serviço de Transferência de Pontos da Carteira de Habilitação. O nome oficial desse serviço é Identificação de Condutor Infrator. Esse serviço também está suspenso em razão da emergência do novo coronavírus. Mas o site traz um lembrete importante. O prazo para a realização do serviço de transferência de pontos da carteira de identificação de condutor infrator foi prorrogado por tempo indeterminado pelo Conselho Nacional de Trânsito em razão da pandemia do novo coronavírus. Clécio, existe algum serviço relacionado à Carteira de Habilitação que ainda está funcionando? Os serviços de consulta de habilitação que você utiliza para saber, por exemplo, quantos pontos tem na sua carteira e qual a data de validade, a data do vencimento da sua Carteira de Habilitação, essa consulta de CNH está funcionando normalmente. É um serviço online. Outros dois serviços que podem ser realizados totalmente pela internet também estão disponíveis. São os serviços de CNH definitiva e segunda via da Carteira de Habilitação. Eu não sei se você está lembrado, mas a pessoa que cumpre as etapas necessárias para tirar a primeira habilitação, ela recebe primeiramente uma CNH provisória, chamada oficialmente de Permissão para Dirigir, PPD. A PPD tem validade de um ano. Depois que termina esse prazo de validade, a pessoa deve abrir o serviço de CNH definitiva no site do Detran.px. Quem perdeu a Carteira de Habilitação que não possui uma CNH digital dentro do prazo de validade, não precisa se preocupar. O serviço para tirar a segunda via da Carteira de Habilitação continua disponível no site do Detran e pode ser feito totalmente pela internet. Não está havendo atendimento presencial no Detran.px. Por isso, a pessoa que emitir a CNH definitiva, nesse caso, a pessoa que abriu o serviço de segunda via da Carteira de Habilitação, ela não vai poder ter acesso a uma CNH impressa. Ela não vai poder se dirigir ao Detran para pegar a CNH impressa, a CNH física. Após abrir o serviço de CNH definitiva, nesse caso, a pessoa que abriu o serviço de segunda via da Carteira de Habilitação, depois que ela realizar o pagamento da taxa correspondente, a pessoa vai poder baixar diretamente no celular a CNH digital por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Como a pessoa vai precisar ter acesso à Carteira de Trânsito Digital, a CNH digital, na hora que ela for preencher o formulário eletrônico de abertura do serviço, ela deve informar um e-mail válido, porque é por meio deste e-mail que ela vai receber as informações necessárias para baixar a CNH digital no celular dela. E ela também deve informar um número válido de telefone celular e um número que pertença a ela, porque é nesse celular que vai ficar a CNH digital. Eu espero que tenha ficado claro para você o que está funcionando e o que não está funcionando no Detran PE, em razão da emergência do novo coronavírus. Por favor, ajuda a gente a espalhar essa informação que é tão importante e atingir o maior número de pessoas possível. Por isso, eu peço sua ajuda. Compartilhe esse vídeo o mais que você puder. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, um forte abraço a todas e a todos e até o próximo Plantão Donalista.